O espião britânico que preparou o dossiê comprometedor sobre Donald Trump desapareceu depois de ter a identidade revelada nesta quinta-feira. Christopher Steele é um ex-agente secreto que já trabalhou na Rússia. Neste prédio no centro de Londres fica a agência privada de inteligência que hoje ganhou os olhos do mundo. Um dos sócios da companhia, Christopher Steele, é o espião apontado como responsável pelo dossiê contra Donald Trump. No ano passado, ele teria sido contratado por rivais de Trump dentro do Partido Republicano dos Estados Unidos, que queriam impedir a candidatura dele. Steele, então, escreveu relatório alegando que Moscou poderia chantagear Trump porque teria gravações dele com prostitutas, além de informações secretas sobre os seus negócios. Segundo a imprensa inglesa, antigos colegas descrevem Christopher Steele como profissional competente e meticuloso com as informações apuradas. Ex-oficial do Serviço Secreto Britânico, ele chegou a trabalhar na Embaixada do Reino Unido na Rússia, se passando por diplomata. Por isso, teria muitos contatos no país. Mas depois de ter a identidade revelada, Steele saiu de casa, pediu para amigos cuidarem dos gatos dele e desapareceu. Estou surpreso por saber que um espião morava aqui, disse um dos vizinhos da pequena cidade onde ele vivia. Christopher Steele estaria preocupado com uma eventual vingança pelo dossiê divulgado. Mesmo na Inglaterra, ele não estaria seguro. Em 2006, o ex-espião russo Alexander Litvinenko, que vivia asilado em Londres, foi envenenado e morreu. Um inquérito concluiu que o assassinato foi uma ação de Moscou. O sócio de Steele na empresa de inteligência, Christopher Burroughs, se recusou a falar sobre o dossiê e também não quis dar qualquer informação sobre o paradeiro do ex-agente.